Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport e hoje a gente vai falar pra você e eu vou tirar aquela sua dúvida que muita gente sempre me pergunta sobre qual cabo comprar de VCDS, muita gente encontra aí no mercado livre cabo de R$200,00, cabo de R$800,00, cabo de R$3.000,00 e aí qual é o cabo correto que vocês devem comprar, né? E também quais são originais, quais são falsos e além disso também, né? Qual é a diferença do cabo de R$200,00 para o de R$800,00 e para o cabo de R$3.000,00? Será que tem alguma diferença mesmo? Ou será que é só o vendedor que está querendo ganhar mais dinheiro em cima de você? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui direto na tela do computador, direto o anúncio dos vendedores explicando pra vocês a diferença de um cabo pro outro e também das funções. Beleza galera? E lembrando vocês que a gente tem curso de VCDS disponível aqui no canal pra vender pra vocês de cada carro, então se você quiser comprar só do Audi A3, só do Audi A4, só do Passat, só da Tiguan, só do Jetta, você consegue comprar separado só de um carro ou se você quiser comprar de todos os carros e trabalhar no ramo, a gente tem também disponível pra vocês. Beleza galera? Então, bora lá, bora pra tela do computador que eu vou ensinar pra vocês e mostrar agora qual é a diferença dos cabos, beleza? Vamos lá galera, vamos vir aqui na tela do computador, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou iniciar aqui pelo anúncio do Mercado Livre, então vamos lá. Aqui a gente tem um cabo, tá? Na versão 21.3.0, como vocês estão vendo, e esse cabo aqui do VCDS na versão 21.3.0 ou na 20.12.0, ele está a 287 reais, beleza? Mas a gente tem tanto esse cabo aqui, nesse preço, quanto também a gente tem esse outro, esse outro cabo aqui, aonde a gente tem também na mesma versão, tá? Por 879 reais, beleza? Qual que é a diferença desse aqui, tá? Que vocês estão vendo, que na imagem parece ser exatamente igual o cabo, certo? Do que esse aqui, correto? Até se bobear eles usam a mesma imagem. Qual que é a diferença? Então vamos lá galera, uma das coisas que eu sempre falo pra galera, né? É pra gente ler aqui a descrição, tá? Então aqui na descrição do anúncio, normalmente os cabos mais baratos à venda, né? Esses de 287, de 300 reais, de 400 reais, eles não dão acesso a toda a linha Volkswagen, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui a informação, ó, cabo VCDS versão 21.3.0 em inglês e na em português 21.12.0. Então aqui, beleza, esse cabo mais barato a gente consegue usar nas duas versões, tá? Na em inglês e na em português. No cabo mais caro, vocês também conseguem usar nas duas versões. Aqui vem a parte importante que vocês não leem. Atenção, não compatível com novo Polo Virtus Nivus T-Cross GLI 350 R-Line. Ou seja, este cabo aqui que vocês viram, que tá aqui no valor de 287 reais, ele não é compatível com os carros mais novos 2022, tá? Então sempre vocês têm que ler. E eu garanto pra vocês que grande parte dos anúncios que vocês vão encontrar aqui na internet, desses cabos de VCDS, que é o Rex V2, na versão, né, Rex V2, de 287, 300, 400 reais, todos eles não vão ter acesso a esses carros mais novos. Então, galera, muita gente não lê, mas é muito importante que vocês consigam ler o que tá escrito aqui. Eu vou até aumentar aqui, ó, deixar bem grande na tela, ó. Ó lá, ó. Tá bem escrito aqui, ó. Não compatível com o novo Polo Virtus Nivus T-Cross GLI 350 R-Line. Ou seja, também não atende Tiguan, não atende vários carros dos novos, tá? Nem o Taos ele atende. Agora a gente vai pro anúncio mais caro, beleza? Então bora lá. Aqui, anúncio mais caro, valor 879. Pô, mais que dobrou o preço. Mas o que será que esse cabo aqui vai fazer de diferente pra gente? Bom, esse cabo aqui diferente pra gente, já começa aqui no anúncio, o vendedor já coloca aqui, ó. Ele já deixa bem claro aqui, ó. Novo Polo Virtus... Opa, peraí, deixa eu deixar aqui a... Aí, ó. Novo Polo Virtus Nivus T-Cross 350 R-Line e GLI. Tá vendo, galera? Então, ele já mostra que aí ele dá acesso sim, ó. Ó lá, o Novo Polo Virtus Nivus T-Cross e 350 R-Line e GLI. Beleza. Aqui, ó, na parte de baixo vem toda a descrição, que eu recomendo que vocês sempre leiam, tá? Tanto pra comprar um cabo, quanto também pra fazer o curso de VCDS, tá? Essa é uma informação que geralmente eu não passo pra galera. Eu só passo pra quem realmente já vem me procurar, já vem querer comprar o curso e falar Pô, eu quero comprar seu curso e tal, o que cabo você indica. Aí eu recomendo isso aqui. Mas eu tô dando esse bônus aqui de graça pra vocês aqui no YouTube free, pra que vocês possam saber e tirar essa dúvida de todos vocês, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter o cabo, ele vem na mesma versão, ó. Ó, às vezes ele vem até na versão mais nova ou na mesma versão. Nesse caso aqui desse vendedor, tá te vendendo aqui a versão 21.9. No outro, você tá recebendo a 21.3, tá vendo? Nesse aqui já é uma versão mais nova. E qual que é a diferença? Que o cabo mais caro, em geral, grande parte deles, vai te dar acesso aos carros mais novos. Então, por exemplo, se você pretende trabalhar nesse ramo, ou se você quer ativar alguns carros que você tem na sua casa ou da sua família, se você tiver um Polo do novo, um Virtus, um Nivus, uma T-Cross, um Jetta GLI ou um outro carro, você não vai conseguir com o cabo mais barato. Não adianta comprar o cabo mais barato, tá? Agora vem a dúvida que eu vou tirar de vocês, da galera, né, que geralmente quer saber sobre o cabo original. Aonde eu compro o cabo original? Onde tem esse cabo pra vender? Bom, no Brasil até tem, certo? Mas não é oficial da própria Rostec vendendo aqui em São Paulo, né, no Brasil em geral. Mas você pode comprar sim, tá? No Brasil até tem algumas pessoas que trazem o cabo de fora, importam e vendem. Só que fica muito caro. Então, como o cabo original, ele é vendido ou em dólar ou em euro, se você quiser comprar diretamente da Rostec, você consegue. Você entra no site, compra direto no site da Rostec e recebe na sua casa. Então, vamos lá? Vamos entrar direto no site oficial da marca fabricante do cabo pra gente ver? Bora lá! No site, esse aqui é o site oficial, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra vocês, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se vai focar. Porque como é muito pequenininho, aí, ó. www.rostec.com Rostec.com, tá? Esse é o site oficial. Beleza? Aqui é o site americano que a gente tá vendo. No site americano, vocês vão vir aqui em hardware, tá vendo? Na barrinha, segunda opção da barrinha, ou em shop. Mas vocês podem vir aqui em hardware, se vocês quiserem. E vir aqui, ó. Rostec Store. Vai entrar na Rostec Store. Vai esperar ele abrir. Aqui, vocês já vão ter todos os scanners da Rostec. Então, aqui a gente tem algumas versões, tá? A versão que eu indico que não é nem a mais cara e nem a mais barata, mas é a versão que dá acesso a tudo que a gente precisa utilizar pra poder fazer a ativação nos carros. É essa versão aqui, ó. É a Rex V2, tá vendo? Versão entusiasta. Vocês vão clicar nela, na Rex V2, certo? Vai abrir aqui a tela. E aqui ele já vai te dar a informação, ó. Modelos Volkswagen de 1995 até 2022 que ele atende. Aqui vocês vão ter as informações, tá? A foto do cabo, a foto do USB, do plug. Vão ter aqui alguns vídeos explicando sobre o firmware updates, como você atualizar e tudo mais. E aqui vocês vão ter a opção de selecionar, tá? O VIN. O que é VIN, né? Que isso tem muita gente que tem dúvida. Ok? Aqui, ó. Três VINs são 199. Dez VINs são 299. O que que significa isso? Em geral, a gente recomenda que você compre com dez VINs, que são números de chassi, digamos assim. Então, quando você compra os dez VINs, você pode mexer em quantos carros você quiser. Porque aqui você tem VINs ilimitados, praticamente. Digamos assim, você vai ter VINs ilimitados aqui nessa opção, tá? Então, você vai poder mexer em dez, vinte, trinta, quarenta carros. Quando você compra a opção de três VINs, você só vai poder instalar o programa em três computadores diferentes. E vai ter uso ilimitado, né? Mas, quando você tem dez VINs, você pode instalar o programa em dez computadores diferentes. Certo? Então, às vezes, você tem dois, três, quatro, cinco computadores na empresa. Ou você trabalha com mais de computador. Ou ele quer, você precisa trocar de computador. Você utiliza aqui a opção de dez VINs. É um pouco mais caro, mas vale a pena. No total, sai 299 dólares. Não é tão caro. Tudo bem, galera. O dólar tá caro e tudo mais. Mas, é o preço, né? E pra ganhar dinheiro, a gente não pode economizar. A gente tem que investir pra poder ganhar, né? Ninguém ganhar dinheiro se você não investir dinheiro pra poder comprar. Então, vamos lá. Esse aqui é o site americano, tá? Agora, a gente vai pro site de Portugal. No Brasil, a gente não tem um site brasileiro. 100% brasileiro. Esse aqui é o site de Portugal, né? Que vocês vão entender o porquê ele é de Portugal. Ele também é o site oficial da Rostec de Portugal. Então, vamos lá. Qual que é o site? É vag-com-português.com, tá? Esse daqui é o site. Aqui no site oficial, né? Da Rostec de Portugal, que eles chamam Rostec Brasil. Você tem aqui, ó. A loja online, pra você poder comprar o cabo. Perguntas frequentes, pra você tirar algumas dúvidas. Funções, simulação de linha manual, registro, downloads, interface e falsificações. Que eles explicam aqui, como você saber o que é um cabo falso ou um cabo original, tá? Então, vamos lá. A gente vai ali em loja online. Vai abrir ela. E vai esperar atualizar aqui, né? Que a internet hoje tá... Mais ou menos aqui. Aí, ó. Beleza. Tamo aqui. Vamos procurar aquela versão. A Rex V2, tá? A Rex V2, a gente vai entrar aqui, ó. Rex V2. 349 euros. E pronto, ó. Já tem aqui, ó. VCDS em português e inglês. Ou seja, você consegue usar ele também em português e inglês. Com interface Rex V2, 10 VINs. Ou seja, você pode instalar em 10 computadores diferentes. E atualizações grátis. Ou seja, cabos originais, tá? Você pode atualizar quantas vezes você quiser. Então, por exemplo, aqui no site de Portugal, que eles chamam de Rostec Brasil, sai 349 euros, tá? Por quê? Porque em Portugal é em euro. Nos Estados Unidos é em dólar. Então, é isso aqui, tá? Pra quem quiser comprar o cabo original, eu vou deixar os dois sites aqui na descrição. Tanto o site americano, quanto o site do Brasil, tá? E aí, eu vou deixar pra vocês, tanto o site dos Estados Unidos, quanto o site do Brasil. Então, qual que é a grande diferença? Os cabos que não são originais, que eu mostrei pra vocês ali no Mercado Livre, apesar de eles darem acesso praticamente igual a todas as funções que um cabo original ele consegue dar, no caso, a instalação é mais difícil de fazer, além de ser mais chatinha a instalação, vocês têm mais um problema. Toda vez que sai um carro novo, por exemplo, ah, saiu Virtus novo, saiu Nivus novo, o que acontece? Saiu um carro novo, aí você tem que esperar o sistema da Rostec atualizar e mandar logo um novo software, né? Pra vocês, e aí vocês atualizam o VCDS de vocês. No caso, de um cabo original, eles atualizam, você entra no site da Rostec oficial, e você vai lá e atualiza seu cabo, e aí, vamos supor, saiu o Nivus amanhã. Você vai lá, atualiza e já começa a ganhar dinheiro e já começa a atender a galera do Nivus. Saiu o JTGLI, você já vai lá, atualiza seu programa e já começa a mexer no JTGLI. Com o cabo falso, não funciona assim. Por quê? Porque o cabo falso, o que eles têm que fazer? Eles têm que esperar sair a atualização oficial da Rostec, pra eles baixarem esse programa. Depois de eles baixarem esse programa, eles têm que craquear esse programa, pra poder liberar pra vocês que tem os cabos falsos. Ou seja, demora muito mais. E se você trabalha nesse ramo, você vai perder dinheiro, porque quem tá primeiro no mercado ativando, vai ganhar dinheiro primeiro, e depois você não vai ganhar dinheiro. Então, o que eu recomendo pra galera? Se você tem condição financeira de comprar o cabo original, da hora, compre original, vale muito a pena, o meu cabo é original, eu trabalho nesse ramo desde 2011, certo? Foi quando eu comecei, e meu cabo é original desde lá. Eu utilizo o mesmo cabo até hoje, tá? Eu não tive que gastar mais um real. Com o cabo falso, às vezes ele queima, às vezes ele dá problema, às vezes tem que ficar reinstalando várias vezes o programa até funcionar, tem que ficar mandando mensagem pro cara que te vendeu, pra ele te mandar a atualização do cabo, pra ele te mandar a atualização do programa, e é uma exceção de saco. Então, a minha opinião é, se você puder comprar o original, compre original, tá? Se você não tiver condição, beleza, aí vai pra um cabo que não é original. Apesar de eu não achar certo, mas eu entendo que no Brasil não é tão fácil assim conseguir 3, 4 mil reais pra comprar um cabo, que 800 reais é algo bem mais acessível pra gente que tá aqui, certo? Mas eu recomendo pra galera que no futuro, se você começar a trabalhar na área, começar a ganhar bastante dinheiro, você invista num cabo original. Te garanto que vale a pena, porque pra sempre, enquanto você cuidar, obviamente, do seu cabo, não deixar ele cair no chão, não jogar ele na mochila, e tudo mais, ele vai durar. O meu dura desde 2011, e eu cuido super bem dele, e ele tá zerado, e ele funciona até hoje. Sempre atualizando, sempre funcionando tudo direitinho. Então, se essa era a sua dúvida de qual cabo comprar, pra você poder ativar o seu carro, eu tirei a dúvida aqui. E se você quer saber mais sobre os nossos cursos de VCDS passo a passo, em videoaula, que não tem ninguém no mercado brasileiro, e nem no mercado de fora, que ensina em videoaula, o curso inteiro, passo a passo, de como ativar cada função, clica aqui no primeiro link da descrição, aonde vai estar o nosso curso, e eu vou deixar fixado também o site, os três links, tá? O link do site oficial da Hostec Portugal, o site oficial da Hostec Estados Unidos, pra você comprar o cabo original, e também vou deixar um link aí, de alguém que tá vendendo no mercado livre, já adianto que eu não conheço o vendedor, não sei quem é, mas eu vou deixar o link, pra pelo menos vocês poderem ler o anúncio da pessoa, e decidirem se vocês querem ou não comprar. Se você tiver dúvida, ou quiser comprar o curso, e quiser tirar dúvidas comigo, entra no nosso Instagram, nobremotorsport, manda mensagem lá pra gente falando, quero tirar dúvidas do curso de VCDS completo, que eu vou te responder lá, e vou tirar as suas dúvidas, beleza? Mas antes de mandar as dúvidas, entra no site, no link que tá aqui embaixo, pra você ler tudo que tá no site, porque muitas dúvidas de vocês, geralmente já estão lá no site, todas descritas e todas respondidas, antes mesmo de você perguntar pra mim, beleza pessoal? É isso aí, grande abraço a todos, tchau, tchau!